Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar Mas eu disse que vai melhorar, que a vida vai melhorar Cantem o samba de roda, o samba cansando, o samba rasgado Cantem o samba de break, o samba moderno e o samba quadrado Cantem a ciranda, o frevo, o coco, o machixe, o baião e o chachado Só não canta esta moça bonita que ela está, o marido do lado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza falar Canta forte, canta alto